Oi gente, eu sou Tata e eu voltei com aquele quadro que vocês gostaram cara, não é que vocês gostaram, não fiquei sozinha nessa, vou fazer a continuação então, é o quadro Invisto ou Pulo Fora, aquele quadro que eu fico lendo as situações de vocês e dou a minha humilde opinião com base em tudo que eu já estudei, que eu já aprendi, que eu já vivi sobre relacionamentos e eu venho aqui falar isso pra vocês. Cara, esse quadro é muito legal, porque a chance de tu estar passando por uma situação parecida ou idêntica a alguma situação que eu vou ler, que eu vou dar a minha opinião aqui é muito grande, então fica comigo até o final, que eu tenho com certeza que eu vou poder te ajudar amorosamente nesse vídeo. Ah, outra coisa, se tu quer uma ajudinha aí amorosa, tá precisando de um help, não esquece de baixar o meu aplicativo, é grátis, é o primeiro link aqui da descrição, tenho certeza que ele vai te ajudar muito, eu tenho com estrutura amorosa, grátis cara, não custa nada, daqui a pouco vai sair pra iOS, então fiquem de olho. Vamos lá! Eu gosto dele, mas ele é muito lerdo e não toma iniciativa, investe miga, investe, porque às vezes é uma pessoa boa, de coração boa, pode te amar, não é brincadeira, não é brincadeira não, sério, às vezes é um menino tímido, então investe e aí se tu vê que não rolou, pula fora, mas investe, investe. Tô afim de um boy e ele falou que ficaria comigo, mas eu não sei puxar assunto e nem demonstrar interesse, invista ou pulo fora? Investe. Engole essa timidez aí, tenta investir cara, eu tenho tanto vídeo aqui no canal que eu acho que pode te ajudar, botar uma playlist legal aqui pra poder te ajudar. Gosto de um menino, mas nós somos só amigos, acho que ele não sente nada por mim. Invisto ou pulo fora? Esse lance de amigo é tenso e vocês estão nessa, né? Caramba, como tem gente apaixonada por amigo, cara. Ah, então amigo dá uma investidinha de leve e vê qual que é, né? Investir de leve igual a, dá indícios, fala umas coisinhas, dá uns indiretinhos, só que é brincadeira, dá uns olharzinhos, entendeu? Tu vê que foi tudo negativo o retorno, aí pula fora. Terminei tem uns quatro anos, nunca mais nos falamos. Há uns dias ela pediu pra voltar, porém ela tá noiva. Amigo, pula fora. Ainda mais que já deu um rolo aí, vocês já terminaram faz quatro anos, qual que foi o motivo, hein? Só tu sabe, só tu lembra qual que foi o motivo. Dependendo do motivo, quem sabe ela tá desesperada, a noiva lá querendo remember, né? Ih, dependendo, ih, agora peraí, peraí, que eu mudei de opinião no meio da conversa. Fiquei pensando, se ela tá noiva, ela tá falando contigo é muito grave, muito grave. Pra ela tá falando contigo, pode ser que bateu a saudade agora, hein? Um noivado, bateu um desespero. E agora que fiquei com vontade de falar mais sobre o assunto, bem delicado teu caso. Nem investe, nem pula fora. Conversa, conversa muito. Fala pra ela, tá, tá, o que tu tá assistindo aí? É ao mesmo? Vamos falar sério. Vamos falar sério, cara. A situação que tá acontecendo aqui é tensa, é pesada. O que tá rolando? É isso, bota as cartas na mesa, nem investe, nem pula fora. Conversa muito. Vai que ela é a mulher da tua vida, né? E aconteceu um desvio de percurso ali no meio do caminho e ela acabou noivando com o outro, sei lá. Sou assim, né? Eu gosto do lance do... das histórias românticas e tal. Então eu já viajei aqui, já pensei que talvez tu possa ser o cara certo, não o noivo. Mas também talvez o cara lá que eu certo, ela tá só te iludindo, te enganando. Ela mesma tá se iludindo, se enganando. Hum, conversa, amigo, conversa. Fiquei com ela, mas ela não quer nada sério. Ai, pula fora, pula fora. Eu gosto de um carinha e falei pra ele que ele é meu crush e ele não responde. Pula fora. Ele tem o maior indício de, tipo, pelo amor de Deus, sai da minha vida. Pula fora. Eu gosto de um menino desde o ano passado, ele sabe disso, mas não entende. Invisto ou pulo fora? Não existe esse negócio do não entende, entendeu? Pessoas fazem de tola. Se bem que menino, depois quantos anos será que tu tem? Hum, não sei. Não parece tão nova, mas... Dependendo da idade, eles são bem cansinho mesmo. Bem, bem cansinho mesmo. Desculpa, meninos. Investe. Investe, eu gostei, desde o ano passado. E ele não disse, não deixou claro que não curte. Ele só tá meio que dando de desentendido. Investe. Ele é um rapaz mais velho e dá muitos sinais, mas esteve comprometido, entre astras. Miga, se tá, esteve não, não é, se esteve não tá mais, aí investe. Agora, se tá comprometido, pula fora, pula fora de qualquer jeito. Ah, mas é o nome da minha vida. Aí depois, quando ele não tiver comprometido, aí tu investe. Combinado? Eu tô afim do nerd. Nerd pegador da minha sua... Nerd pegador? Fale-me mais sobre isso. Que legal, que atual isso, né, de pegador. E ele não percebe que eu tô afim dele. Miga, investe? Investe. Uma dessa? Investe. Amor à primeira vista. Mandei mensagem, trocamos um papo, mas agora não sei se invisto ou não. Investe? Por que não? Quais os motivos? Conte-me mais. Se não tiver motivos pra não, investe, investe. Somos da mesma facul, mas de salas diferentes. Ele demonstra interesse, porém não temos amizade. Conheço uma história assim. Eu e o Moussa, a gente começou assim, o dinheiro da mesma faculdade, de salas diferentes. Investe, miguel, investe, ó, que um case de sucesso. Aqui não, né? Eu e o Moussa, o que é de sucesso aí pra tu te inspirar. Vê o vídeo, vê um vídeo que a gente conta a nossa história, quem sabe te inspira. Separei faz pouco tempo, mas revi uma amiga. Acho que tô confuso. O que eu faço? Pode ser só confusão, aquela coisa da ex e tô misturando com a amiga e tal. Mas tá solteiro, né? Investe, se a mina estiver solteira também, uma dessa. Só investe assim, ó, com cuidado. Cuidado com as comparações, cuidado pra não, sabe, tentar substituir uma com a outra. E vai investindo com cuidado, mas vai investindo. Não tenho muito contato, mas ela é inteligente, carismática e fofa e acho que tem uma queda por mim. Investe, morro. Investe. Tu acha que ela tem uma queda por ti? Investe. Tá, tá, meu crush disse que quer ficar comigo. Mas disse depois que achava melhor não. Então não? Então pula fora, ele tá bem confuso. Pula fora e mostra pra ele que, ó, migô, te liga, né? Pega o ônibus com o boy todos os dias. Às vezes ele fala comigo, às vezes não. Me adicionou no Face. Investe. Te me adicionou no Face. Investe. Investe. Conheci um menino numa festa e ele me passou um número. Chamei ele, mas ele nunca mais falou comigo. Pula fora. Não tem nenhuma opção, né? Pula fora. Um amigo meu que sempre gosta de alguém diferente, mas eu sou apaixonada por ele. Puts, bosta, hein? Pula fora. Não fica esperando chegar a tua vez da roleta e pim, ai, chega em mim, cai em mim. Tá na minha vez. Seja que ele gosta sempre de uma diferente, a chance dele gostar de ti num período muito rápido e tu acabar te magoando, eu acredito que seja enorme. Então, minha opinião, pula fora. Eu quero ficar com um menino, só que ele fica com um monte de meninas. A gente já conversou. O fato dele ficar com um monte de meninas não significa que ele não possa ficar contigo e se apaixonar. Então, primeiro investe, ai, se rolar um belazão ali, tu pula fora. Ele é ex da minha sobrinha e tem filhas com ela. Investir ou não? Não, miga. Não, não tem porquê. O que não falta é gente legal nesse mundo e homem massa aí pra te relacionar. Não, não tem porquê. Sei que, às vezes, o coração bate acelerado com umas pessoas muito erradas. Eu sei. Mas pula fora. Não, não investe. Vai por mim. Tá, tá. Gosto de um garoto, mas ele gosta de outra. Hoje a gente ficou e ele falou que gostou. Invisto ou pulo fora? Miga. Hum... Ele disse que gosta de outra, mas ele ficou contigo. Investe um pouquinho pra ver se ele muda de opinião. E pra ver se ele para, deixa de gostar da outra. E pra ver se ele começa a te curtir um pouquinho mais. Mas, assim, dosa. Eu acho, né? Minha opinião. Investe mais um pouquinho, vendo o que que dá. Se tu vê que ele continua apaixonado pela outra, né? Que aquilo ali não vai mudar, aí pula fora. Gente, só é o que eu gostei muito desse quadro. Ah, eu queria muito que vocês gostassem pra virar um quadro do canal. Investe ou pula fora. Sabe por quê? Porque daí eu fico falando as situações, né? E aí eu já vou dando a minha opinião e tudo mais. Adorei. Adorei. Sem falar que daí vocês vão vendo várias situações parecidas com a de vocês, né? Se vocês gostaram desse tipo de formato, deixa aqui. Deixa aqui nos comentários também. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Se vocês vão gostar desse vídeo, tenho certeza. Tem mais vídeos como esse nessa playlist. Foi isso. Um beijo. Tchau.